O que é que estamos aqui a fazer, Paulo? Nós devíamos estar na escola. Sei, eu sei, mas tem calma que eu só te quero mostrar uma coisa, tá bem? Eu ia precisar vir a malda, o que é que estás a fazer? Tem calma, podes confiar em mim, hã? Vai, ande embora. Não me vais dizer o que é que nós estamos aqui a fazer? Não me vais dizer nada, Paulo? Surpresa! Oh, Paulo, o que é isto? É o nosso casamento. Qualquer dia vais saber Saber tudo de uma vez Vês-te a um pouco e sabes ser Ser somente insensatez Quando olhas sabes crer Querer tanto é poder Poder ser um beijo O António queria estar aqui, mas não pode Eu falei com ele Está tudo bem? Como é que estás? Bem Estamos muito felizes por vocês E para esta partida de viagem Parabéns 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 E abraçar 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 Ou desistir Desistir Do teu lugar Qualquer noite Vai sofrer Sofrer tanto E mendigar Mendigar É quererte tanto Tanto Capaz de matar Vou lá, vou lá, vou lá pra lá do fim Sobre o teu gesto, vou lá pra lá de mim Vou lá, vou lá, vou lá pra lá do fim Sobre o teu gesto, vou lá pra lá de mim Vou lá, vou lá, vou lá pra lá do fim Sobre o teu gesto